Olha que coisa mais legal que eu tenho aqui em casa, eu amo Ó Vou mostrar tudinho pra vocês, gente Bem-vinda a minha casa Vem conhecer aqui onde eu moro, onde eu durmo, onde eu cozinho, onde eu faço tudo Vamos lá? Você é louco cachoeira Ele abre o teto, aí chove e cai água aqui, viu? Fica uma coisa muito linda, eu amo É uma graça Eu já fiz um vídeo do meu quarto pra vocês, mas eu vou mostrar bem rapidinho Pra quem não viu, o link vai ficar aqui embaixo do vídeo do meu quarto, tá bom? Ai, que delícia Bem-vindo ao meu quarto Vejam como o quarto está arrumado Meu banheirinho Tem uma banheirinha aqui, ó Eu amo essa banheira Daqui eu tô no banho olhando lá pra piscina Pra piscina Meus espelhos Eu amo espelhos, gente Amo, amo, amo Pra minha casa... Eu teria uma casa só de espelho A minha cama Como a gente ainda não casou Você dorme aqui Não, no outro quarto Aqui não Porque eu durmo sozinha E eu durmo assim É esse jardim que eu tenho aqui fora Eu falei pra vocês já que eu sou muito tímida Quando eu apareci, gente, eu me escondo Isso foi... Foi... Como é que fala? Foi extinto Eu me escondei Vamos lá Aqui você já conhece meu quarto tudinho, né? Mas que quarto afinal? Vamos lá, vamos lá Apagar a luz, né? Que eu não sou sócia da Coppel Aqui é o quarto de visita Você pode dormir aqui Aqui é o seu quartinho Eu amo esse quarto de visita também É muito confortável Eu não suporto mais Eu não tenho dormido mais Eu não consigo comer direito Ah, esqueci de falar Aqui tem duas quadras Uma de tênis e uma de futsal Eu adoro jogar futsal E tem banheiro Aqui eu guardo os meus sapatos Como eu acabei de mudar Eu não trouxe todas as minhas coisas Então eu tenho pouquinha coisa Ah, o outro quarto de hóspede É igualzinho Só mostrar rapidinho, vem Cada ser humano É um universo em miniatura Cada ser humano Tem aspirações Que são diferentes Quando a gente sai de um para outro Representante dessa espécie Ui, o meu escritório Ah não, aqui tem um lavabo Um banheirinho bem bonitinho Deixa eu mostrar Que é um banheiro Olha E tudinho as coisinhas aqui E aqui é o meu escritório Ele abre as portas Ele vai pra fora Ele é muito fresco esse escritório Muito fresco Foi ótimo Que isso? Que isso? Aqui eu fico respondendo vocês Parece uma quenda Eu acho que a senhora é muito menina Eu não acho que vai se enganar não Que coxa, hein? Gostei da coxa, hein? Tá equivocada Acertou em cheio E agora a minha sala Meu sofá Ela é louca Essa mina É maluca Essa mina Ela é louca Ela faz coisas absurdas É peruca encaixando na chota E é saco batendo na bunda Ai gente, aqui tem uma lareira Olha Mas dá pra ligar só dia de frio Então ok Ainda tá feitando calor Mulher tão querida Mulher tão amada Pena que rouba o cobertor da gente toda madrugada Briga com a gente Pelos motivos mais variados Não se pode mais nem chegar em casa embriagado Ai aqui eu assisto as coisas, filme, tudo Tem duas poltronas Eu acho que não cabia mais A minha cozinha Aonde eu cozinho Eu amo cozinhar Ela é meia Aqui eu gosto de tomar um vinho Quando eu quero comer uma coisinha mais rápida Aqui eu como Mamãe, deixa eu mexer Mas é claro, Peppa A Peppa adora mexer Micro-ondas, panela, pia Um forno Pra fazer bolo pra você Ai aqui tem uma lavanderia Não vou mostrar que lavanderia nunca é uma coisa legal né Mas tem uma máquina e ali do lado tem uma dispensa de comida A minha mesa Aqui é minha sala de janta Eu ainda não tive oportunidade de jantar com todo mundo aqui Falta você aqui né Fazer uma janta pra mim Ai eu cozinho muito bem Eu já falei isso né Agora a parte que eu mais amo Gente, pra mim foi uma realização muito grande Ter isso daqui que foi uma piscina Sempre sonhei em ter piscina em casa Sempre, sempre, sempre E aí Agora eu tenho Consegui Consegui realizar meu sonho Tá bagunçado Não vou mostrar Mas é um banheiro Tem chuveiro Aqui é uma sauna Ai gente, aqui dá pra ver meu quarto Olha só Aqui dá pra ver o quarto E eu tomo banho olhando pra piscina A minha plantinha Tá morrendo gente Eu tô tão triste por causa disso Ai gente, olha Eu ainda não estreei a minha piscina Eu tô falando baixo que eu tô com medo de alguém me ver Eu vou fazer um vídeo estreando a minha piscina pra vocês Eu só estreei a banheira do Gugu Como vocês viram né É aqui ó Eu, eu, eu A minha hora de ser de... Como é que fala? Churrasco Só que eu não sei fazer churrasco Eu preciso de alguém pra me ensinar Alguém aí sabe fazer churrasco? Comenta aí por favor Começou Tem um forno Fogão de lenha Pizza Quando é pizza A minha bola Gente Então essa foi a minha casa Espero que vocês tenham gostado Ai, comenta aí Dá dicas de decoração pra mim Como vocês viram Não tem quase nada aqui ainda Então comenta aí o que vocês acham que ia ficar legal aqui na minha casa Um beijo Te amo